Gabrieli só se acha porque tem uma lancheira Hoje passo na minha casa querendo arrumar problema Tá querendo se amostrar com seu Danone na mão Então olha invejoso o tamanho do Danonão Então, então, então olha o tamanho do meu lanchão Então olha, olha, olha o tamanho do Danonão Que suculência, ai, vou dar um mordidão Você vai ficar querendo, mas não vou dar nada não Ele é, ele é bem grã, ele é bem grã, ele é bem grandão Ele é bem grandão, ele é, ele é bem grandão Então vaza, 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 invejosa de plantão Tudo que vamos aparecer pra Tata, nada bem, eu lancho bem o triplo do meu Eu vou pensar em uma nova e vou me aparecer pra ela Meu lancho vai ser bem maior que o dela Oi gente, nós somos do canal Família Chata Eu sou a Gabrieli E eu sou a Tata Gente, lembrando que isso aqui foi só brincadeira E eu também tô comendo todo o like dela, ó E a meta de like pra esse vídeo é o que, Gabi? 15 mil likes 15 mil likes Deixe o seu like, se inscreva no canal E clique no sininho, né Gabi? Pra toda vez que a gente fizer vir, chegar pra vocês E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E tchau, coraçãozinho E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau